O melhor caldo verde sem batatas, low carb. Fatia fininha, uma linguiça calabresa grande. Azeite na panela, vamos começar pela linguiça, é só fritar. Reserve que ela volta quando estiver quase pronto. Fatia um pedaço de bacon, mantendo o couro. Essa técnica é ótima, só deixar pra tirar o couro no final. Leva pra fritar e soltar a gordura. Agora, a cebola, umas duas. E nem precisa caprichar no corte. Alho, eu adoro, então vou usar quatro dentes. Manda pra panela. Em vez de batata, tô usando abobrinha, mas pode ser chuchu também. Sal, louro, cubra com água e deixe cozinhar. Quando estiver macio, é só bater no mixer ou liquidificador. Coloque de volta a linguiça fritinha. Por último, a couve. Não muito comprida, deixa ela mais picada. Ela vai cozinhar no calor residual. Um queijinho por cima e tá pronto.